Bom dia, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Projeto 5AM. É isso aí, mais um vídeo. Hoje eu estou gravando o seu segundo vídeo porque eu quero gravar muito sobre vendas para que vocês entendam de uma vez por todas como vender mais a fotografia. Agora falando em vender mais a fotografia. Quando você vai vender para o seu cliente, como você se comporta? Qual é o seu comportamento? Você sabia que o comportamento na hora da venda ele é crucial e determinante para que o seu cliente feche ou não com você? Pois é. Meu nome é Felipe Rosa, sou fotógrafo de produtos. Eu acredito que todos precisam de um fotógrafo de produtos para vender mais. E eu cuido da parte comercial aqui do nosso estúdio. Eu faço as vendas, negociação, converso com o cliente. O Magno também faz muito bem isso. Afinal, para quem não sabe, a primeira pessoa a vender aqui em Telegre foi ele vendendo para mim o sushi dele. Ele tinha um restaurante japonês e ele vendia para caramba. E conheci ele indo vender o meu trabalho. E como você se comporta vendendo o seu trabalho faz total diferença para que você venda ou não de fato. Tá bom? Agora vamos lá. Primeira pergunta que você faz para você mesmo. Quando você vai vender, você está muito preocupado com o dinheiro que você vai receber? Você acredita que o dinheiro é crucial? O dinheiro é o fator, o ponto-chave dessa negociação? Ou você coloca como ponto-chave da negociação a solução que você pode oferecer para o seu cliente? Cara, essa é a sacada. Esse é o pulo do gato, meu amigo. Sim. Quando você oferece uma solução para o seu cliente e não apenas um pacote de fotografia, você está preocupado com o negócio dele. E não com o seu próprio negócio. Automaticamente, quando você se torna uma pessoa que quer ver o negócio do seu cliente ir bem, ele já se sente querido por você. Então, a primeira pergunta é, você está dando mais valor ao dinheiro que você vai receber do seu cliente ou ao dinheiro que você vai trazer para o seu cliente? Afinal, quando você fotografa uma empresa, quando você fotografa produtos, quando você fotografa restaurantes, que é o caso aqui, essa é a cozinha do Fast Foto maravilhosa, nós atendemos diversos restaurantes, quando você está vendendo para um restaurante, você está preocupado com também as vendas que ele tem no negócio dele. Fechou? Espera aí. Agora vamos lá. Então, automaticamente, quando você se preocupa com o negócio dele e quer que ele venda mais, isso é recíproco. É como se fosse um espelho. Você dá mais valor para o cara, ele vai te dar mais valor automaticamente. E isso, por consequência, psicologia humana faz com que ele esteja disposto a pagar ainda mais caro pelo seu trabalho. Então, você valorizar o trabalho do outro, você gerar valor, você entender que o seu trabalho vai trazer negócio, você se preocupar nas soluções que você vai oferecer para ele e não apenas vender pacote de foto. Cara, para de vender pacote de foto. Para, chega. Você não vende mais pacote de foto. Agora, você vende uma solução de fotografia que ajude o seu cliente a vender mais. Isso é simples. Afinal, meu amigo, quando você vai comprar um produto Polishop, ele não te vende um único produto que faz massagenzinha no pé e tudo mais. Não. Ele vai mostrar para você que você vai ficar sem dor, ele vai mostrar para você que você vai andar melhor, que você vai ter dias mais confortáveis, que você vai dormir melhor. Enfim, ele te vende soluções, ele vende soluções para o seu corpo. Você vai vender solução para o negócio do seu cliente. E assim, automaticamente, você vai ter muito mais conversões no seu negócio. Você vai converter muito mais clientes do sim para o não. Cara, e acredite, eu sei como é ter poucas conversões. Lá no começo, quando a gente começou, quando eu comecei sozinho, eu tinha uma média de 100 orçamentos por ano. Desse 100, eu fechava no máximo 20. Você sabe o que isso significa? Eu estava desesperado por dinheiro. Eu não estava focado em entregar soluções que vendam. Eu não estava focado em entregar soluções para o negócio do meu cliente. Eu estava focado apenas em ganhar o meu dinheiro. E automaticamente, o que acontece? Você não ganha dinheiro. Porque o dinheiro é consequência do seu ato. E quando eu mudei a minha percepção, quando eu mudei a minha forma de ver, e comecei a ver as coisas como eu quero ajudar esse cara a vender mais, porque eu falo isso diariamente. Eu sou um fotógrafo de produtos para ajudar as pessoas a vender mais. E ponto. E é isso que eu faço, de fato. Se eu não estiver fazendo isso, o meu trabalho está sendo mal feito. E quando eu comecei a, de fato, me preocupar com as vendas dos meus clientes, com o valor que eu estava gerando, com o resultado final que eu ia trazer para aquele cara, eu comecei a vender mais. Hoje, a nossa taxa de conversão é de, sei lá, 80%, quase 90%. E eu continuo tendo os mesmos sem orçamentos. A diferença é que deixaram de ter... A nossa diferença hoje é que eu deixei de ter orçamentos baixos, para ter orçamentos um pouco mais altos. Obviamente, o nosso custo aumentou. Hoje, a gente tem pessoas que trabalham com a gente, a gente tem uma estrutura. Naquela época, eu trabalhava na minha casa. Então, se eu vendia 10 mil reais, era 10 mil reais para mim. Eu ia pagar a minha conta de luz, minha conta de água, minha conta de energia, minha vida. Como um todo, hoje a gente tem contas. Nosso dinheiro é dividido em dois, é armário, enfim. Mas, a lição desse 5AM é dê valor para o negócio do seu cliente, pare de se preocupar com o dinheiro e comece a se preocupar com o negócio do seu cliente. E, automaticamente, o dinheiro vem até você. Fechou? Mais um videão para o canal. Você agora vai vender mais, finalmente! E deixe aqui nos comentários, se você tem alguma dúvida, ou qualquer outro tema sobre vendas, que eu quero ajudar você. E eu me preocupo com as vendas que você tem. Afinal, se eu não me preocupasse, eu não estaria aqui falando sobre isso. Eu poderia só ficar quieto na moral e continuar acumulando cliente. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que você, fotógrafo, que hoje está passando por uma situação como eu estive no passado e tive que descobrir tudo isso na raça, porque nunca ninguém olhou e teve a coragem de falar isso no YouTube, eu estou falando para você porque eu me importo com você. Fechou? Muito obrigado. Até a próxima. Vamos para o próximo 5AM.